A Bíblia fala com frequência Esta nota de urgência deve se espalhar O mundo precisa saber O que o Deus de poder nós quer comunicar Sua voz se ouve frequente E todos devem estar conscientes Que o Jesus dos crentes reem e voltará Naquele dia, muita gente corre Muita gente grita, muita gente chora Subiu muita gente, amigos e parentes Foi Jesus quem os levou embora Toda criatura ouvirá dizer Que o povo de Deus vai desaparecer Viver com Deus na eternidade E a linda cidade iremos conhecer Tudo isto se dará em breve E ninguém consegue isso atrapalhar Não há forças que possam vencer O meu Deus de poder quando se levantar Todos todos subirão para o céu E a glória de Deus iremos contemplar Esse mundo ficou para o céu Esse mundo ficou para trás O sofrimento não existe mais Vivendo com Deus na eternidade Vivendo com Deus em um novo lugar Querido amigo, eu peço a boa atenção É importante o que eu quero te falar Vou ofertar-te uma grande salvação Que só em Jesus você poderá encontrar Foi esse homem que morrendo em uma cruz Vem reviver quem o pecado matou A humanidade na condição de perdido Faz conter direito a vida Que perdeu quando secou Seus sofrimentos alívio a muita gente Salva a alma para sempre Liberta e cura também Nesta verdade todos precisam saber Deus também ama você Que viver triste sem ninguém O sacrifício de Jesus lá no Calvário Foi pra livrar o homem da condenação O meu Jesus inocente foi açoitado Sem ser culpado de nenhuma transgressão Ele é capaz de fazer o homem feliz Foi quem pagou o preço da redenção Essa história muito longe Muitos são conhecedores Muitos são conhecedores Mas não entendem a razão Teus sofrimentos alívio a muita gente Salva a alma para sempre Liberta e cura também Nesta verdade todos precisam saber Eu também amo a você Que viver triste sem ninguém Eu também amo a você Uma certa vez eu entrei numa igreja E ali ouvi um pastor falar Sobre uma história de duas mulheres Que cantando agora quero contar Em uma cidade moravam duas distinhas Uma era pobre e a outra rica demais A mulher rica tinha tudo o que queria Mesmo assim ela dizia que era triste demais A mulher pobre tristeza não conhecia Pois ouviu que ela servia sem alegria pra dar Mesmo que tenha um grande tesouro aqui Não se pode ser feliz se a Deus não conhecer Pra conhecê-lo não precisa prata e ouro Ele é o povo do tesouro Já para quem quiser Um certo dia mulher rica do espelho O aniversário cada vez foi aumentando Deus confiava naquilo que construía Pois seus recursos já estavam se esgotando A mulher pobre resolveu lhe visitar Chegando lá o evangelho pregou Dizia a ela que a alegria vendeceu Que consola o filho seu com as promessas que deixou Nesse momento a mulher se convenceu Passou a sua vez e adeus e a sua estrela terminou Mesmo que tenha um grande tesouro aqui Não se pode ser feliz se a Deus não conhecer Pra conhecê-lo não precisa prata e ouro Ele é o povo do tesouro É da para quem quiser Na verdade eu não conhecia o caminho O certo Tudo era escuro Mesmo estando eu com os olhos abertos Andei sozinho Longe de alguém para me proteger Pois esta é a maneira de um homem viver Longe de Deus devia perecer Quando eu pensei Que estava perdido E que para mim não tinha mais saída Brilhou a luz Vem meu Jesus É minha vida Nesse momento Deus me encontrou É minha vida Ele transformou Sou muito feliz Pois me elegerou É mesmo assim Minha obra do Senhor É com prazer que agora eu proclamo esta grande verdade Para todos Para todos Jesus é o caminho da felicidade Oh meu amigo Você também precisa conhecer Alcançar a graça que se faz vencer Deus está pronto Deus está pronto pra te socorrer Quando eu pensei Que estava perdido E que para mim não tinha mais saída Brilhou a luz Em meu Jesus Em minha vida Em minha vida Nesse momento Deus me encontrou É minha vida Ele transformou Sou muito feliz Pois me rejeou É mesmo assim É minha vida 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 Música Andei tão longe e distante A verdade Fui um servido, fui um homem sofredor Como um escravo nunca tem a liberdade Desde bem preso ela sentia muita dor As minhas forças não podiam me soltar O sofrimento parecia não ter fim Em alegria lá não se ouvia falar E a luz que era tão grande para mim Música Mas o meu Deus tinha um plano comigo Que ninguém pode resistir o meu Senhor Chegou e disse você libertar meu filho O sofrimento e a tristeza terminou Nesse momento tudo se modificou Daí em canto eu passei a ser feliz Minha tristeza, minha alegria se transformou É só com Deus para viver também Amém Música Nesta prisão ainda existem muitas vidas Sem esperança Sem esperança de um dia ser vencedor Mas meu amigo Mas meu amigo Deus te dá uma saída Basta você ouvir a voz do Salvador Meu Deus te ama e quer libertar você Quer dar alívio ao sofrimento teu Ele é a força que faz o homem vencer É a luz que brilha quando tudo escurecer Música Música Enquanto eu vou vivendo Meu tempo vai passando Eu penso num evento E fico recordando O fato real Que em versos vou cantando Marcou a história Há quase dois mil anos Há dentro Deus Há muito tempo falado Através dos profetas E anjo no passado Chegou a hora Em que tudo aconteceu Lá em Belém O Salvador nasceu Cumprindo as santas Começas de Deus Deus tem seus planos Ele age Ele faz Ele determina Vai ser cumprindo As santas profecias O nascimento O Senhor Jesus Jesus descia Em regiões de trevas A luz raiou Em caminhos fortuosos Em direitou Nesse momento Tudo mudou O verdadeiro socorro chegou Então o inimigo ficou preocupado Com as providências Com as providências Que Deus tinha tomado Vendo seus planos Sendo frustrado Ele não ficou De braços cruzados O próprio Jesus Foi por ele tentado O inimigo foi vencido O inimigo foi vencido Ele ficou embaraçado Ele ficou embaraçado Ele ficou poderoso Veio pra vencer E fazer vencedor Quem nele crê De braços abertos Espera você Deus tem seus planos Ele age Ele faz Ele determina Vai ser cumprindo As santas profecias Do nascimento Do nascimento Messias Em regiões de trevas A luz raiou Em caminhos fortuosos Em direitou Nesse momento Tudo mudou O verdadeiro socorro chegou A luz raiou O verdadeiro socorro Quero falar de um inimigo perigoso Adivinho e ansioso que vive perto de nós Com esse sal nós devemos ter cuidado Vamos deixá-lo de lado e não ouvir a sua voz Ele é assunto e também é mentiroso Devemos ser cuidadosos pra não sermos enganados Ele trabalha dia e noite sem cessar Não podemos vacilar pois seremos derrotados Ele apresenta muitas forças de perito Para enganar a gente e roubar a salvação Sua armadilha já derrubou muitos crentes E deixou de ser frutente na hora da tentação Quando o crente vive tempo é ocupado Ele chega disfarçado, queremos se aproveitar É muito fácil ver se achar um jeitinho Pegar o crente sozinho é ali ou demorar Então devemos estar firme no Senhor Que seremos vencedor em qualquer situação Pois todo o crente que vive em consagração Tem a vitória nas mãos e Satanás não pode não Ele apresenta muitas coisas diferentes Para enganar a gente e roubar a salvação Sua armadilha já derrubou muitos crentes E deixou de ser frutente na hora da tentação E deixou de ser frutente na hora da tentação Foi numa noite de sofrimento e grande dor O meu Jesus sentiu tristeza e muito se angustou Sabendo ele que a sua hora se aproximava Sentindo a amargura a Deus então clamava Se for possível passa de mim este cálice Jesus orando ao seu pai ele falou Porém Senhor faça-se a tua vontade Dessa maneira o meu Jesus ao suplício marchou Com sua alma angustiada até a morte Jesus sentia em meu lugar grande aflição Queria ser preso e sofrer grandes as coisas Mas foi seguido pra ser entregue a visão E aí 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 Vai carregando a sua cruz rumo ao Calvário Vai dar sua vida em meu lugar, ele vai morrer Perte seu sangue quando é crucificado E foi assim que Jesus morreu para me viver Com sua alma angustiada até a morte Jesus sentia em meu lugar grande aflição E a seu medo de sofrer grandes ações Mas foi seguido para ser entregue a Jesus A sua alma angustiada até a morte Não me importa se aqui estou desprezado Não me importa se restigarem de mim O que importa é a glória que me espera Aqui na terra não tem nada lindo assim Desde que alguém procurando me atrapalhar E receber minha herança que está ali Eu sou herdeiro de um lugar ali no céu Quem disse foi o meu Deus e ninguém tira de mim Neste lugar vou me sentir muito bem O gozo que a luz tem para sempre vai durar A voz de Deus ouço soar em meus ouvidos Dizendo filho querido em breve vou te buscar Não me impressiono com as riquezas do mundo Essas belezas do mundo Essas belezas não prendem meu coração Eu sirvo um Deus que é dono de fruto Fez o palácio para Mila e Tião Aqui eu choro e também sinto tristeza Mas meu Jesus é o meu Consolador Fala comigo em meio da toda certeza Que vem buscar os que confiam no Senhor Neste lugar vou me sentir muito bem O gozo que a luz tem para sempre vai durar A voz de Deus ouço soar em meus ouvidos Dizendo filho querido em breve vou te buscar O gozo que a luz tem para sempre vai durar Neste momento eu quero declarar A alegria que desfruta o pensão Você amigo poderá me perguntar Qual é o motivo da minha satisfação Pois não conheces a minha felicidade Nem a razão que me faz feliz assim Não tem da luz Pois não conheces a verdade Que me tem trevas está distante de mim Eu tenho sempre junto comigo Um companheiro, um grande amigo Meio talento, meio abrigo De maneira alguma eu serei vencido Eu tenho paz e meu coração Pois ele é a minha consolação De fogo e coroço das provações Pois a minha vida está em suas mãos Eu sou herdeiro de uma casa em cião Mesmo os valores, suas promessas são fiéis Fui convidado pra morar numa mansão E aceitando me tornei filho de Deus Só neste Deus Eu sou herdeiro de Deus Eu sou herdeiro de Deus Meu coração Pois ele é a minha consolação Sou vitoroso nas provações Pois a minha vida está em sua mãos Eu sou herdeiro de Deus Eu sou herdeiro de Deus